O que é o encontro de folia de reis? Viva São Sebastião! Eu cheguei hoje nesse ar que encontrei tudo diferente, aqui tem São Sebastião, os três reis está presente. O que é o encontro de folia de reis? Olha, folia de reis é uma tradição de Estrela Nidaiá e que eu acompanho desde criança. Minha família, meu pai, minha mãe sempre foram devotos de Santo Reis e sempre participaram das folias que acontecem em Estrela Nidaiá. Portanto, faz parte da minha cultura, dos meus valores e por isso que sempre que tem a gente está presente aqui no evento. O que é o encontro de folia de reis? E o senhor acha que os jovens de hoje em dia vão continuar com a cultura de folia de reis? Eu acredito que sim, porque tem muitos dos nossos jovens já estão engajados dentro das folias, né? Alguns já se vestem de pai e baixão, já tocam, já cantam. Então é uma tradição que a gente trabalha com ela até dentro das escolas, para que ela não venha acabar. Igor Caetano, o que você acha da folia? Eu gosto da folia, eu venho muitos anos, aí eu gosto. E aí Eu gosto da folia, meu pai, minha mãe sempre é Abrainea, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe sempre é Eu ensejo Quem amando, minha mãe foi E aí Você é adiante? Sou de estreito. Vocês acham que os jovens vão levar a cultura de filha de reis pra frente? Ah, eu acho que não. Até no interior tem muitos jovens que gostam, mas pra fora é meio difícil. Tem quantos anos que vocês participam da folia de reis? Eu comecei com 4 anos, eu tenho 13 anos que eu participo. Qual é o seu nome? Leila Santos Silvestre. Qual o nome da folia da senhora? Estrela do Oriente da Marcela, de Minas Gerais. Como foi essa formação de um grupo de folia só de mulheres? É uma coisa mais rara, assim? Como formou? Não, são muito raros folia de mulher. Portanto, a minha que nasceu primeiro. Aí eu me senti bem, a gente começou a folia. Aí agora já tem mais algumas. Oi, já no céu, oi vento senhora. Vai crescendo, oi o dia a dia. Vai crescendo, oi o dia a dia. Doutor Gilassi, o que o senhor acha da cultura de folia de reis? É muito bonito, muito interessante. O pessoal está resgatando essa cultura. O pessoal da organização está de parabéns. O senhor acha que os jovens de hoje em dia vão levar a cultura adiante? Eu vi muitos jovens aí participando das folias, cantando, tocando. Isso aí, os jovens têm que participar para manter a tradição. Senão, acaba. E não pode acabar uma coisa tão bonita como a folia de reis. Angelina Xavier de Oliveira. A senhora é de onde? Paineiras Minas Gerais. Qual o grupo de folia que a senhora está participando? Congo Dourado. É folia de reis. É a primeira vez que a senhora está participando aqui na Estrela? Não, é a terceira. E o que a senhora está representando? Eu estou representando um soldado de heróis. Nessa hora, Deus sagrado. Nessa hora, Deus sagrado. O que você acha da folia de reis? O que você acha da folia de reis? É uma coisa importante, né? Que a gente tem muita fé. É importante para nós. O que seu nome? Reginaldo. O senhor é de onde? Estrela do Andaiá. O senhor é folião também ou só está vendo? Estou só vendo. E a sua fé? Como que é a sua fé? A fé vem de Deus de criança. A gente já nasce com ela. Vem de pai para filho. Vem de geração em geração. Folia de reis. Folia de origem europeia. Festa também tradicional no Brasil. O dia 6 de janeiro é o dia dos três reis magos. Gaspar, Melchior ou Belchior e Baltazar. Mas tem lugares que comemoram em outras datas. No Brasil, principalmente. No interior, acontecem os chamados reis águas. da aceleração, mas que adoram corpos e expressões locais na música, na dança e nas orações. Uma das faixas culturais mais ricas do folclore brasileiro. Que adoram corpos e expressões locais. Que adoram corpos e expressões locais. Que adoram corpos e expressões locais. Vereador, qual a participação da Câmara para preservar a cultura da Folia de Reis? A Câmara, realmente, do meu modo de entender, ainda está muito omissa no que diz respeito a essa parte cultural. Normalmente, vem mais da prefeitura. A prefeitura é mais incentivadora. E eu quero louvar aqui, a pessoa da Congada, que levanta realmente essa parte cultural do nosso município. Realmente, a Câmara precisa estar mais participativa, mais atuante nesse aspecto. E eu quero louvar aqui, a pessoa da Câmara, que levanta realmente essa parte cultural do nosso município. A Câmara, que levanta realmente essa parte cultural do nosso município. Márcio, você é de onde? Eu sou de Estrela, nasci aqui e moro em Belo Horizonte. O senhor tem a tradição de curtir a Folia de Reis? Tem. Eu acho que a Folia de Reis é uma coisa folclórica, muito importante. Importante para a cidade, até para movimentar a cidade. É uma coisa muito legal. Aqueles que querem rezar com a gente, por favor, aproxime desse palanque, que abrem seus corações. Vamos dedicar uns minutinhos de nosso tempo a elevar os nossos pensamentos e nossas orações, para que possamos, assim, agradecer esse encontro maravilhoso e essa oportunidade de estar louvando aos Santos Marte, aos Três Reis Santos e, principalmente, adorando o nosso Deus Criador. E a comida, o que está sendo preparada para a gente hoje? O cardápio aqui hoje parece que está bem diversificado. Tem arroz, frango, temos várias coisas que serão servidas. Isso aí é a comissão organizadora que organiza, tem a equipe de cozinheiros que a gente tem que agradecer de coração. Então, agradeço a equipe de cozinheiras, a comissão organizadora e todos que estiverem envolvidos no evento para que pudesse acontecer e acontecer com brilhantismo. Comida, nós temos vários tipos de comidas e, se Deus quiser, se a população se organizar e aguardar, tem comida para todo mundo. Obrigada. Não é de que?